Dom Casmurro, capítulo 18, Um Plano. Pai e nem mãe foram ter conosco quando Capitu e eu, na sala de visitas, falávamos do seminário. Com os olhos em mim, Capitu queria saber que notícia era a que me aflingia tanto. Quando lhe disse o que era, fez-se cor de cera. Mas eu não quero acudir logo. Não quero entrar em seminários. Não entro. É escusado teimarem comigo. Não entro. Escusado é necessário, desnecessário. Etimologicamente, essa palavra tem a mesma origem da palavra excuse me, do inglês. Capitu a princípio não disse nada. Recolheu os olhos, meteu-os em si e deixou-se estar com as pupilas vagas e surdas. A boca entreaberta, toda parada. Lembre-se que como que a pupila vai estar surda? A gente viu num vídeo anterior que surda é com pouco brilho. Então como que vai estar? Não pode. As pupilas são um pouco brilhantes, digamos assim. Então eu, para dar força às afirmações, comecei a jurar que não seria padre. Naquele tempo, jurava muito e rijo. Rijo é rígido. É duro. Pela vida e pela morte. Jurei pela hora da morte. Que a luz me faltasse na hora da morte, se fosse para o seminário. Capitu não parecia crer nem descrer. Não parecia sequer ouvir. Era uma figura de pau. Quis chamá-la, sacudí-la, mas faltou o miânio. Essa criatura que brincara comigo, que pulara, dançara, creio até que dormira comigo, deixava-me agora com os braços atados e medrosos. Enfim, tornou-se a si, mas tinha a cara lívida. E rompeu nessas palavras furiosas. Lívido é muito pálido. Então ela tinha a cara lívida e rompeu nessas palavras. Beata, carola, papamissas, que são jeitos ofensivos de formar uma pessoa que é muito devoto. Beato aqui está sendo usado pejorativamente. Pode ser que não seja. Agora, carola é um aditivo interessante para falar sobre uma pessoa muito católica. Um carola é um indivíduo com tonsura, que é aquele tipo de monge que raspa essa parte da cabeça aqui. A etimologia dessa palavra é carola vem de corona em latim. Bom, todo mundo sabe hoje em dia corona. Corona vírus. Por quê? Porque a forma dos açúcares, alguma coisa assim, tem uma estrutura que parece uma coroa. Então por isso que é corona. E carola vem da coroa que alguns monges têm. E aí você é tão religioso que quer raspar a cabeça e ficar com aquela coroa também. Coroa de padre. Coroa dos clérigos, se chama. Fiquei aturdido com as palavras da Capitu, né? Beata, carola, papa missas. Capitu gostava tanto de minha mãe e minha mãe dela, que eu não podia entender tamanha explosão. É verdade que também gostava de mim, e naturalmente mais, ou melhor, ou de outra maneira. Coisa bastante a explicar o despeito que lhe trazia a ameaça da separação. Mas os impropérios... Impropérios é um ultraje, um insulto. Mas os impropérios, como entender que lhe chamasse nomes tão feios, e principalmente para deprimir costumes religiosos que eram os seus? Perceba, o que acontece com diversas palavras, a gente usa uma palavra num significado específico tão frequentemente que a gente esquece dos outros. José não está falando do nível do indivíduo, né? Ah, eu estou usando essa palavra, esquece dos outros. A sociedade ensina. Então hoje em dia a gente usa deprimir só para... Nossa, você está tão deprimido, perdeu o episódio do Naruto, sei lá. Agora, deprimir não é só isso. Olhem deprimir nesse exemplo que eu trouxe. Deprimir um terreno, por exemplo. Um procedimento que deprime a pressão sanguínea. Então tipo, a pressão sanguínea está lá toda feliz, e aí você vai lá e faz um procedimento. A pressão sanguínea fala, ah, estou tão triste. Não. Deprimir aqui é rebaixar. Ok? Então você vai deprimir um terreno, e a pressão sanguínea está bem forte, você vai deprimir a pressão sanguínea. Ok? Então o Bentinho aqui não estava entendendo esses impropérios tão feios, e principalmente para deprimir costumes religiosos que eram os seus. A Capitú também tinha os mesmos costumes religiosos que a mãe do Bentinho tinha. Que ela também ia à missa, e três ou quatro vezes minha mãe é que a levou na nossa velha Sege. Sege é um carro puxado por dois cavalos, geralmente, aqueles pequenininhos. Eu aconselho procurar no Google Image. É sempre uma experiência muito interessante para você tentar imaginar uma história, né? Como está acontecendo aqui. Mas é um carro bem pequenininho, cabe duas pessoas fechadinhas assim, tipo uma caixinha puxada por dois cavalos. Que ela também ia à missa, e três ou quatro vezes minha mãe é que a levou na nossa velha Sege. Também lhe deram um rosário, uma cruz de ouro e um livro de horas. Livro de horas é interessante. Basicamente, o que você tem em livro de horas? Você tem as orações católicas e os rituais para um católico fazer durante diversas horas do dia. Então, se eu não me engano, o último agora são sete momentos do dia que o católico vai fazer uma oração específica. Orar um salmo, rezar um salmo, ler um salmo, agradecer e assim por diante. Se eu não me engano, para padres, por exemplo, é obrigatório o padre ter o livro de horas e cumprir todas as sete horas do dia. E aí um fiel mais fervoroso pode tentar fazer a mesma coisa. Claro que no século XIX, no século XIX era muito mais comum que hoje. Então, a Capitu ganhou um rosário, uma cruz de ouro e um livro de horas. Quis defendê-la, mas Capitu não me deixou. Continuou a chamar-lhe de Beata e Carola. Em voz tão alta que tive medo fosse ouvida dos pais. Nunca a vi tão irritada como então. Parecia disposta a dizer tudo a todos. Serrava os dentes, abanava a cabeça. Eu, assustado, não sabia que fizesse. Repetia os juramentos. Prometia ir naquela mesma noite declarar em casa que por nada neste mundo entraria no seminário. Você? Você entra? Capitu falando. Não entro. Você verá se entra ou não. Calou-se outra vez. Quando tornou a falar, tinha mudado. Não era ainda a Capitu do costume, mas quase. Estava séria, sem aflição, falava baixo. Quis saber a conversação da minha casa. Eu contei-lhe a toda. Menos a parte que lhe dizia respeito. Que é a parte de... Acho que é o que o José Dias estava descrevendo. Os olhos dissimulados dela. Descrevendo o namorico e assim por diante. Contei-lhe toda menos a parte que lhe dizia respeito. E que interesse tem José Dias em lembrar isso? Perguntou-me no fim. Acho que nenhum. Foi só para fazer mal. É um sujeito muito ruim. Mas deixe estar que me há de pagar. Quando eu for dono da casa, quem vai para a rua é ele. Você verá. Não me fica um instante. Mamãe é boa demais. Dá-lhe atenção demais. Parece até que chorou. José Dias? A Capitu perguntou. Não, mamãe. Chorou por quê? Não sei. Ouvi só dizer que ela não chorasse. Que não era coisa de choro. Ele chegou a mostrar-se arrependido e saiu. Eu então, para não ser apanhado, deixei o canto e corri para a varanda. Mas deixe estar. Que ele me paga. Disse isto, fechando o punho e proferi outras ameaças. Ao relembrá-las, não me acho ridículo. A adolescência e a infância não são neste ponto ridículas. É um dos seus privilégios. Esse mal ou esse perigo começa na mocidade. Cresce na madureza e atinge o maior grau na velhice. Aos 15 anos, há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Então, o que o Santiago tem aqui é uma consciência de que há períodos da vida em que determinadas coisas são bonitas ou permitidas ou aceitáveis e conforme você vai crescendo, você tem que deixar esse período. A gente vê isso bem frequentemente com crianças. Então, por exemplo, uma criança de um aninho vai lá e faz uma gracinha qualquer e aí, uma gracinha, sei lá, pega um copo e tenta beber. E aí todo mundo, olha que coisa mais linda. E aí uma criança de 4, 5 anos que quer bastante atenção vai lá e pega o copo e faz a mesma coisa. E todo mundo acha ridículo. É claro, se você é o pai e tudo mais, até que pode ir. Mas tem um momento que você tem que parar. Tem um momento que você tem que parar. Uma criança de 8 anos pegando um copo para impressionar os pais já está... Está indo longe demais essa história. E aí você pode pensar, por exemplo, uma pessoa de 11, 12 anos que leu um livro sozinho, um livro de literatura e aí conta pedaços do livro para as pessoas. E não sei se esse é um bom exemplo, vamos ver. E aí ele é considerado um gênio. Ele é considerado um gênio. E aí depois ele vai para a escola, está com 16, 17 anos. E aí ele conta um livro que ele leu e ele é só uma pessoa normal. Porque existem etapas da vida. Então você esbravejar e falar que você vai se vingar, isso é ok se você é um adolescente. Quando você começa a ficar mais maduro, começa a ficar mais feio. E aí chega um momento que fica totalmente ridículo. Da mesma forma que, por exemplo, a pessoa que tem planos altíssimos. Não, eu vou virar astronauta e vou ser o primeiro astronauta a pisar em Marte. Que bonito isso, né? Só esse sonho de criança. Mas conforme a pessoa vai envelhecendo, não vai fazendo nada para atingir aquele objetivo. E vai tendo aqueles sonhos, todo mundo vai achando ridículo. Bom, eu acho que é essa a lição de moral que está implícita por trás. Mas sou eu falando demais. Aos 15 anos há até certa graça em ameaçar muito e não executar nada. Capitú refletia. A reflexão não era coisa rara nela. E conheciam-se as ocasiões pelo aperto dos olhos. Então a gente sabia que ela estava refletindo porque ela apertava os olhos. Pediu-me algumas circunstâncias mais. As próprias palavras de uns e de outros e o tom delas. Como eu não queria dizer o ponto inicial da conversa, que era ela mesma, não lhe pude dar toda a significação. A atenção de Capitú estava agora particularmente nas lágrimas de minha mãe. Não acabava de entendê-las. Quer dizer, ela ficava pensando, pensando e não chegava a uma conclusão. Ué, mas por que dessas lágrimas? Em meio disso, confessou que certamente não era por mal que minha mãe me queria fazer padre. Era a promessa antiga, que ela, temente a Deus, não podia deixar de cumprir. Fiquei tão satisfeito de ver que assim, espontaneamente, reparava as injúrias que lhe saíram do peito pouco antes, que peguei da mão dela e apertei-a muito. Capitú deixou-se ir rindo. Ela saiu, né? Depois a conversa entrou a cochilar e a dormir. Como assim a conversa entrou a cochilar e a dormir? Imagine a conversa como uma pessoa, né? Ela está toda ativa ali, falando, falando, falando. E depois ela entra a cochilar e a dormir.